Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou-vos mostrar como se atualiza o X-Tuner E3. Basta virem aqui onde diz Settings. Vêm ali onde diz Update. Como podem ver, há uma atualização para a versão 9.2. E diz ali que altera o próprio interface de diagnóstico. Vamos atualizar. Esta velocidade da atualização vai depender muito da vossa ligação à internet. Ora pode ser mais rápida, ora pode ser mais lenta. Isso vai depender muito da vossa ligação à internet. E a atualização está quase. Como podem ver agora, depois de atualizado, altera o próprio interface. Tem aqui uns ícones alterados, cores novas, cores diferentes, com símbolos novos. Vamos aqui aos Settings. Como podem ver, vamos aqui ver que está na versão 9.2. Vamos ver se há mais alguma mais recente. Vamos lá ver. Como podem ver, diz aqui na máquina que temos a última versão disponível neste momento. Agora vou-vos mostrar como é que se atualizam as aplicações das várias marcas. Podem selecionar uma a uma, dependendo do que querem atualizar. Ou podem vir aqui abaixo e selecioná-las todas. Clicam ali e vai começar a atualizar. Isto é como a atualização do próprio interface. Depende muito da vossa velocidade da internet. Há os que são mais rápidos, outros que são um bocadinho mais lentos. Também vai dependendo do conteúdo da atualização em si. Como podem ver, as atualizações estão a acabar. Fui aqui também atualizar o Lexus Pro. Neste momento está tudo atualizado. Está tudo em dia. Ora, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, subscrevam o canal. Deixem o vosso like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Ora, e acabamos a ter agora aqui o vídeo. Até à próxima e muito obrigado.